Olá aluno e aluna, bem-vindo e bem-vinda à disciplina de gestão logística do curso de especialização em gestão pública. Meu nome é Márcia Cristina de Oliveira Moura e sou engenheira florestal com doutorado em manejo ambiental pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Iniciei minha experiência no ensino à distância em 2008 e desde 2010 sou professora do Instituto Federal do Espírito Santo, atuando no campus Colatino. Nesta disciplina você irá compreender que todo o processo de compra, utilização, distribuição e entrega do material até o seu destino final pode ser entendido como logística. Você irá conhecer a área de logística, sua importância e abrangência. Ao final desta disciplina você estará apto a entender o que é logística, como ela é afetada pelo nível de serviço contratado pelo cliente, quais são as suas atividades de planejamento e quais são as suas atividades operacionais. Por fim, você deverá conhecer diversos métodos quantitativos utilizados para resolver uma gama de problemas logísticos. Para avaliar o seu aprendizado, as atividades realizadas no Moodle durante as três semanas totalizarão 40 pontos e a prova presencial totalizará 60 pontos. A nossa disciplina foi montada tomando como base o material utilizado pelo Programa Nacional de Formação em Administração Pública. É importante ressaltar que este material servirá como norteador para os nossos estudos, mas para adquirir os conhecimentos necessários sobre a gestão logística é de fundamental importância a realização de atividades propostas à leitura dos textos, que irão possibilitar o seu aprendizado efetivo. Para atingir os objetivos da disciplina, é muito importante que cada semana seja feita rigorosamente no prazo certo. Reserve um tempo para os seus estudos. Fique atento à nossa agenda e não deixe de utilizar todos os recursos que estão disponíveis para você. Estude! Estou aqui para contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional, mas a sua dedicação é que irá fazer a diferença nesse processo. Um forte abraço!